Quinta-feira, 2 de outubro de 2014, Santos, ponta da praia, ali a gente vê a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, as muretas tradicionais da cidade de Santos, as luzes lá do outro lado, Praia do Góis, e aqui o oceano, não dá pra ver que tá escuro, e as luzes da cidade de Santos e de São Vicente. Ali a ilha Porchat já pertence a São Vicente, e a ilha Urubu-Queçaba, que é aquela sombra que a gente vê ali, já pertence a Santos. E a gente vê também as luzes da orla de Santos e as muretas. E aqui, a ciclovia, que vai de ponta a ponta da praia, segue até São Vicente e continua, e nos jardins das praias de Santos, há várias homenagens, vários monumentos, estátuas, e aqui temos a estátua do padre José de Anchieta, uma homenagem a ele, já que ele percorreu justamente esta região onde nós estamos. Olha, eu não duvido que ele, realmente, essa cena pode ter acontecido mesmo, porque ele percorria a cidade de Santos, a cidade não, não existia cidade ainda. Era a vila de Santos, a vila de São Vicente, e também as vilas, os povoados que existiam, né? E Itanhaém, e tantos lugares. Então, o padre José de Anchieta, de fato, percorreu aqui, quando antes não existia nada, né? Porque aqui, Mangue, e essa região aqui, vamos dizer, era o porto da vila de São Vicente. Então, apesar de que estamos em Santos, mas na época não existia. São Santos era, vamos dizer assim, a vila de Santos era restrita à atual centro de Santos. E a vila de São Vicente era restrita ali àquela região próximo da Biquinha e arredores. Então, aqui era uma região, assim, pertencente à ilha de São Vicente, mas não, dizendo assim, ah, não é, aqui é Santos e lá é São Vicente. Isso estamos falando de 1550, 1560, enfim, o padre José de Anchieta, de fato, com certeza, percorreu esta ola onde nós estamos hoje, né? E depois, durante muitos séculos até, as pessoas, aqui não era uma área habitada, porque as pessoas tinham medo das invasões piratas. Então, as pessoas ficavam, a população concentrava-se mais longe da vista do mar. Então, olha só, estamos pisando num lugar histórico, né? Onde o padre José de Anchieta também pisou junto com os outros jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios e também para educar, ensinar a língua portuguesa. E a cultura ocidental, vamos dizer assim, que era, na época, o que era feito com relação aos índios. Então, o padre José de Anchieta, inclusive, ele é considerado pacificador, né, de muitas tribos, que havia as guerras, né, as invasões e também protegia, tentava proteger os índios contra os abusos dos colonizadores. É isso aí, Santos é assim. Como eu sempre falo, né, onde a gente pisa, a gente sempre encontra um dado histórico. É isso aí, pessoal. Obrigado por seguir o canal do YouTube e também o blog emilio.com, emilio.blog.br, ok? Um ótimo quinta-feira à noite, uma ótima sexta e depois um ótimo final de semana. Um grande abraço e até a próxima. Mas antes, para terminar, terminar com o som do mar, que é um som muito legal. Eu faço questão sempre de... Legal esse som, né? O mar hoje está um pouquinho agitado e vou deixar vocês com o som do mar aqui na ponta da praia em Santos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.